O Tapajós é a nossa vida, é a nossa casa, é parte de nós. Se a gente não lutar pela nossa casa, por aquilo que é nosso, a gente sabe que a gente está morrendo. A água é muito limpa e é um rio muito bonito. O rio Tapajós, na minha vida e na vida das pessoas que conhecem, é um rio muito bom. Muitas comunidades pela beira, muito jacaré. Também tem uma relação de cuidado e que faz com que a gente tenha esse respeito também pelo rio. O rio Tapajós, para nós, como falei, é parte das nossas vidas. A gente nasceu e viveu com esse rio. Então, ela tem uma relação de dependência mesmo. Antigamente, tinha muita praia bonita aqui da Fonte de Santa Aleia. Dois nessa cardia, agora é uma praia linda, que era Vera Pascha. Aqui nesse Mar Pereira, uma praia linda, limpa, que a Maria, tudo ia lavar roupa, tomava banho, era areia. Mas o que aconteceu nisso? Barca de máquina. Muito motor foi cavando com a palheta, dando ré para frente. Amontoaram muita terra, jogaram muita terra dentro d'água. Então, acabou as praias, acabou aquela limpeza, aquela água limpa. Só é sujeira. Mas a gente tem percebido que o grande fluxo de barcaças, de comboios de balsa, tem alterado. Todos os dias, a gente foi passando na frente das nossas aldeias, pelo menos umas 10 balsas, comboios de balsa. Isso aí, hoje em dia, de noite, é muito arriscado. Quem não sabe, tem várias balsas grandes, cheias de soja. Então, esses impactos acabam, tipo, fazendo com que as barreiras caem também, né? Aqui na Bacia do Tapajós tem, principalmente, o foco de usar o solo para o plantio dos grãos. Os projetos do governo de abrir hidrovias, estradas, ferrovias na região amazônica, a população é totalmente afetada porque a sua terra ser vendida, ser invadida e tomada por esses cultivos, ou seja, áreas de monocultivo de soja, de milho, de grãos, principalmente. E isso representa a morte não só da floresta, né, dos ecossistemas, né, do bioma, mas representa a morte também dos povos, né? Por assim, é do riqueiro. Daqui nós tiramos a caça, a pesca, a palha para fazer nossa casa, a madeira para fazer nossa casa, né? E desde então, a gente tem se mobilizado enquanto território, né, para também chamar atenção, né? Então, a gente tem feito uma ação sobre as balsas, né, uma forma de chamar a atenção do Estado e, principalmente, né, dos órgãos que deveriam estar atentos a isso, nos defendendo, né? As mudanças só acontecem quando o povo está unido, né, quando tem apoio. O Tapajós é nossa vida, né, nossa casa, é parte de nós. Se a gente não lutar pela nossa casa, né, por aquilo que é nosso, a gente sabe que a gente está morrendo, né? Então, a luta é pela vida, né, é pela defesa da vida, que não é só a vida do rio, mas é a nossa vida, que depende do rio, para a gente continuar vivendo também. Nós estamos aqui juntos para a gente se manter firme e dizer que isso aqui é nosso. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, né, nós difficultiesos. Obrigada!